Bom dia, boa tarde e boa noite, americano de Araque. Hoje, naquele rolezinho, voltando pra casa, na sala de trabalho agora, voltando no sentido... Como é que chama? Icoraci? Icoraci? Não sei mais o lugar que eu bora. Parque Verde? Algum lugar por aí, em Belém. Vamos falar um pouquinho hoje, americano, de um assunto que me incomodou essa semana. Vocês podem ver que tá sem celular aqui. Ah, não. Antes vocês pensam que meu celular foi roubado. Não foi roubado, tá? Porque ele deu um problema na câmera do seu celular, do meu celular. E por conta desse problema, eu tive que acionar a garantia dele. Ainda bem que ele está na garantia, que é um celular que eu uso pro meu trabalho, cara. E vai ficar alguns dias fora do ar aí, tá? Eu acabei comprando um outro celular, mas ainda tô sem ele. Não peguei. Ficar com dois agora, decidir vou ficar com dois, porque um só não tá dando pro gasto. Tá, vamos lá. O que que acontece com essa história toda? O quão difícil e perigosa se tornou essa nossa dependência da tecnologia? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, americano, se você tá assistindo esse motovlog, já aproveita, antes de a gente entrar nesse assunto, que eu acho que pode ser até um tanto quanto espinhoso pra nós mesmos, se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância dentro da plataforma. E também impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, se você puder, e se você quiser. E também, se você puder, e se você quiser... Ah, legal que eu tô voltando sem GPS hoje, né? Coideira, né? Sei que eu vou chegar no caso de boa. Se você quiser, se você puder, tá? Participa do sorteio da minha moto. Ah, americano, por que que sua moto não tá aí contigo? Porque ela está lá em São Paulo ainda, cara. Eu preciso ir até São Paulo pra buscar essa moto, tá? Pra ir lá pegar ela, pra trazer pra cá. Mas eu não tive tempo, né, cara? Sabe que minha vida está em tumulto por conta dessa mudança pra cá, pra Belém, e também por conta desse reinício aí de tudo, né? Atividade de universidade, com canal, tudo junto, misturado. Então, tem que ter um pouquinho de paciente, mas ela virá em algum momento. Então, se você puder, participa do sorteio dessa Street Glide, ano 2015, Mosquinha e Varejeira. Minha moto... Eu não sei, todo mundo passa esse sinal, então eu vou passar também. Entendi nada, consegui o fluxo aí da galera. Minha moto de uso pessoal, você ajuda o canal, moto de água. Vamos lá, então. Sem mais delongas, sem falação. Tecnologia, cara. O que acontece? Meu celular deu pau e eu fui levar o celular pra garantir. Por enquanto, eu tô com um pau pro outro. Eu decidi colocar com dois, então eu tô com um sem celular nenhum. Cara, o quão dependente nós estamos a tecnologia? Eu vou começar falando de coisas simples. Algum de vocês aí, os amigos aqui do canal, imagina a sua vida sem essa fraga desse dispositivo smartphone que nos começou a tomar... Começou não, tomou 100% de conta da nossa vida, cara. Você já parou pra pensar o canto de coisa associada com o celular que você tem? Não é só o celular, imagem... Pô, você vai virar ou você vai para o cantinho e vai pra frente? Cara, no meu caso, por exemplo, tem todas as senhas de banco, aplicativos. Não é nem as senhas, porque as senhas eu sei de cabeça também. Mas, querendo ou não, esse lance da biometria, né? Reconhecimento facial, essa questão aí do... Você ter o reconhecimento do dedão também, da biometria mesmo, né? Da digital, né? Que seria o biométrico. Tudo isso, cara, fez um negócio muito, vamos dizer assim... Cara, você ficou preso nisso aí. Porque se você perde o seu celular, né? E o celular também é utilizado como... Muito utilizado pelas empresas aí que fornecem esse tipo de serviço. Como um dispositivo que... Segurança de dois fatores, né? Ou você recebe uma senha no celular, ou você recebe um e-mail que só pode ser acionado... Ou só pode ser, né, visualizado naquele celular específico, que está associado àquele número específico. Ou seja, deram um jeito de te prender. E além de tudo, tá? Você tem os seus passos 100% monitorados, cara. Você está louco. Se alguém quiser investigar a sua vida, entra em contato com... Ou com o operador do celular. Ou simplesmente com a fabricante aí do celular. E ela sabe exatamente com riqueza de detalhes. A hora, o minuto e o segundo que você passou naquela... Naquele local, tá? Onde o seu celular estava emitindo sinal. Olha que loucura isso aí, mano. Você está doido, cara. Estamos totalmente rofens dessa história toda. E eu te pergunto. Há não muito tempo atrás, nós vivíamos uma vida mais permissiva, né, cara? E nós mesmos nos colocamos nessa enrascada. E o pior, sabe o que é o pior? Você não consegue viver sem ele mais, cara. Você simplesmente... Me diga aí se vocês acham que eu estou falando besteira. A sensação que você tem quando você sai de casa, igual eu estou aqui agora, sem celular, eu sempre tenho o dispositivo para te dizer, por exemplo, que não passe por aqui por causa desse trânsito que está rolando agora. Tá ligado? Eu não teria passado por aqui, mas não tem ele para me dizer. Ainda está rolando uma blitz, que lindeza. Só falta você parar de filmar. E aí, papai? Vamos nessa, né? Mas acho que não vai ser hoje, não. A gente está parando carro. Bom, e aí, cara? A grande questão é exatamente essa. O quão nós ficamos dependentes e o quanto que essa dependência nos limita num monte de coisa na vida, cara. Vocês estão doidos, papai. Olha como a polícia ali. Guardando as motos dentro. Tem um radar aqui, porque eu não tenho GPS para ver. Olha o que está ligado. E aí, cara, eu fui deixar o celular na loja e fiquei pensando, cara, se eu deixar o celular na loja e não ativar um outro celular, tá? Eu não consigo nem pagar minhas contas no mês. Ou eu vou ter que pagar no old school. Quem quer pagar no old school? O que é pagar no old school? Eu vou, sei lá, sei lá, numa casa lotérica ou numa agência bancária com um monte de papel na mão, vamos enfrentar a fila e pagar. Óbvio, eu sei que tem muita gente que ainda fala isso hoje, mas a imensa maioria não faz mais não, papai. O cara usa simplesmente o dispositivo que ele tem nas mãos ali. O mesmo dispositivo que monitora a vida dele. O mesmo dispositivo que guarda as senhas dele. O mesmo dispositivo que diz para todo mundo exatamente onde ele passou no tal momento, no tal segundo. É louco isso aí, né? Já pararam para pensar nisso aí, cara? O quão dependente estamos nessa história toda. E me parece ser um caminho muito sem volta, né? Parece não. É um caminho extremamente sem volta esse lance todo aí do celular, cara. Com todas essas informações. E o pior, se ele está conectado a um serviço de nuvem, como, por exemplo, o Google Cloud. Ah, passei direto. Era para ter virado ali. Só virei, agora vamos por dentro. Era Google Cloud, iCloud, alguma coisa Cloud. Cara, você não... Eu não sei para onde eu estou indo, mas estou indo. Quando eu cheguei em casa, não preciso de GPS. Não nasci usando GPS. Você... Tudo que você faz, fotos, vídeos, vai para a nuvem, meu amigo. Não vou te falar. Essa nuvem aí, você pode ter certeza que tem gente assistindo essa nuvem só aí. Tá? Pode não estar te contando. Mas quem estão assistindo, estão assistindo. Olha que bonito isso aqui, mano. Uma floresta amazônica do lado do outro. Fala... Foi clareira ali, um lagoão lá atrás. Você está vendo o Parque Estadual lá do Utinga. Parque Estadual Utinga. Então, meu amigo. É isso aí, cara. Nos tornamos extremamente dependentes. E essa dependência nos deixou aí em maus lençóis. E eu vou te falar que, nesses dias que eu estou sem celular aqui, eu estou passando a pé. Tá? Porque não é fácil você descolar a clara da tela. Não é fácil você não estar a todo momento checando o inchecável. Não é fácil você ter que falar com as pessoas. É, meu amigo. Ter que dialogar. Ter que conversar. É, nós perdemos isso aí. Claro, acorda de manhã. A última coisa que ele faz é dar um abraço, um beijo no filho dele. Ou na mulher. Primeiro ele pega o celular na mão. Porque, porra, vai que ele perdeu alguma coisa naquele tempo que eu estava dormindo, né? Então, isso nos cria um lance de conexão. 100% do tempo. E você está, literalmente, causando um apagão mental nas pessoas, cara. É, e é engraçado, né? O cara que vive, de certa forma, né? Do dia até hoje, em rede social, que tem um canal no YouTube, no Instagram, falando isso aqui. Mas é a mais pura realidade, meu amigo. Que hora que nós teremos para nós mesmos, né? Com a motoca, né? Com a família. E parece que isso tem um fato atrás, a passos largos. É, não estou vendo muita melhora para isso, não. E você, vê alguma melhoria nesse sentido? Ou você, ainda daqueles, consegue ter uma vida, vamos dizer assim, com menos tecnologia e mais interação social? Mas não vale mentir, tem que ser sincero para comentar nesse vídeo aí. Eu sei que vídeos dessa natureza não dão muita audiência, né? Mas, se você puder, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Dá pela moral para a gente, deixa um like, deixa um comentário, que ajuda a gente a, como diz, né? Se tornar ou manter a relevância maior aqui dentro do YouTube. E para aqueles boca aberta, deixar um mensaginho no final aí, que fala que eu andei de shadow a vida inteira, comprei uma rala e comecei a falar mal de shadow, estou andando de shadow de novo. E, vou falar outra coisa. A pior coisa do mundo é você falar da história de alguém sem conhecer. Acho que, no mínimo, tem que dar uma conhecidinha, papai. Porque o negócio não foi feito na zoeira, não. E, outra coisa que eu vou falar. Conteúdo, tá? Que tem como 100% das vezes polêmica, tem prazo de validade, tá? Bota certeza disso aí. Tem que se reinventar, ser interessante, trazer informação, mas, principalmente, respeitar as pessoas. Beleza? Beijão pra vocês. Um abraço. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Valeu.